Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto e seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho! Tá preparado? Ô galera, isso aqui ó, é uma série antiga, hein? Pedras mortais, a gente tem que passar por essas pedras aqui, subir essa mini montanha e o primeiro que chegar aqui ganha, beleza? Simples, fácil e prático, igual o Bombril. Mil e uma utilidades. Eu tô muito mais, ó, vou até arrumar meu óculos aqui. Vamos ver se o carro tá bom aqui. Que isso cara, tá fazendo drift aí mano? Ô isso aí parece uma... Ô mano! Peraí ó, vai ter que arrumar o carro. Tem como você não quebrar o meu carro cara? Por favor. Tem, hein? Que isso? Nossa cara! Peraí, parece eu voando lá. Galera, é... Vamos dizer que o Brick já não é mais o mesmo, beleza cara? O Brick Higgs deu uma mudada mesmo. Ele deu... Meu amigo... Não tá daquele jeito de antes não. Vai, vamos embora, vai. Ah, tem que contar agora. Jacarei água, vai. Vamos lá. Nossa, ah mano, eu peguei um carro mais lento cara. Nossa, eu acho que vou por aqui que é melhor. Calma, calma. E pode restaurar no lugar né, pra tentar subir, não é? É, 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 é. Que isso cara? Que isso, tu já tá em cima? Já. Eu tenho um caminho pela direita ali, dá pra passar. Fácil! Vou pro outro lado lá. Que isso cara? Um caminho pela direita ali. Nossa. Que fácil. Caramba cara, onde eu vim pelos cantos ali. Onde eu vou ter que... Que isso meu? Tá aí ó. A roda do meu carro quebrou, voltou. Ganhei, ganhei, ganhei. É isso. Ah, certeza. Que isso cara? O cara já tá aí mano. Ah não, vamos lá de novo, vamos lá de novo. Tá bom então. Não é possível não cara. Eu tô indo pra lá. Pera aí. Ah mano. Eu vou passar até pelo lugar mais difícil agora pra vir. Olha lá. Mano, tá muito estranho isso cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá de trás aqui, sei lá. Ô mano, você não passou pelas pedras mortais cara. Pera aí que não tá nem... Ah, beleza. Ah. Não quero, não quero deixar, vou restaurar meu carro. Beleza cara. Ah, beleza. Gostei. Vai lá. Vai lá. O cara já tá indo. Ah, beleza. Vai. Eu vou passar até pelo lado mais difícil agora. Vai nada cara. Você só passa pelo lado mais fácil. Beleza. Calma. Calma. Olha eu aqui. Aí ó. Eu passei no meio das pedras ali. Que isso cara. Aí ó. Ah mano. Capote, escode, turbina, apaga, cheeseburger, ketchup, barbecue, batata frita. Aí ó. Volta, volta, lá pra baixo. Cai, cai, derruba, quebra, pronto. Derruba, volta lá pra baixo. Ah mano. Essa aqui pra mim. Já era cara. Cara, não tem como dar ruim pra mim agora. Peguei o carro mais forte. Beleza. Olha lá. Tô vendo. Podia ficar por aí né. Nossa. Que isso cara. Ah, o cara quebrou o meu carro. Mano. Olha aí ó. Que é isso? Eita. Nossa, esse jogo não tá. Eu não consigo. Aê. Meu Deus. Não tá igual antes não. Eu não consigo nem respawnar velho. Que isso cara. Ah, fácil não. Olha o nome do carro. É o touro louco. Beleza cara. Vamos, vamos então. Ah, três. Jacarepa, aguá. Bora. Pronto. Esse aqui eu já ganhei galera. Esse aqui eu já ganhei. É só ir reto. Nossa. É só ir reto galera. Não importa a pedra. É... Não importa nada. Olha lá. Olha. É isso. Ah, beleza né. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É o carro do cara. Olha lá. Olha lá. A gente passa por cima das pedras. Ah, meu carro é muito baixo. Muito baixo? Cadê você? Eu não consigo nem sair do começo aqui. Ó. Ih. Ah, beleza. Ah, agora que eu tô indo. Ah, aí. Aí. Não. É muito baixo. Olha eu aí ó. Ah, beleza. É, tenta entender que... Eu quero ver pelo menos se o meu carro chega ali em cima. Você não vai chegar nem lá em cima cara. Calma aí. Ai, nunca falta não. Nunca falta não. É, não vai. O carro não tem força. Calma aí cara. Eu vou te ajudar cara. Espera aí cara. Confia em mim cara. Tá patinando aqui. Não vai não. Calma, calma, calma. Tudo sob controle. Não vai nunca. Não vai, vai passar embaixo. Que isso? Ah, o carro não tem força. Ah, mano. Calma. Olha lá. Meu homem. Não. Voltou? Calma. Ah, não. Ah, esse carro não vai não. O meu já foi cara. A gente pode tentar de novo. Será que tem alguma outra forma de subir aqui? Eu vou. Estou indo lá. Espera aí. Cadê aqui? É coisa. Só para confirmar, tá galera? Eu subi aqui. Esse jogo está difícil. Está difícil. Está cara. Esse jogo aqui mudou. Olha isso. Oh, Brick Hicks não é mais o mesmo, cara. Não, não é mesmo. Caramba. Eu achei que tinha... Oi. Calma aí, cara. Podia ficar por aí. Está vendo eu? Estou vendo quebrar tudo. Não, estou inteiro. Eu já estou rindo já. Pode ir, cara. Aí, 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 aí. Nossa, para mim você passou em cima de uma pedra que não existe. Não, mas é meu carro que está quebrando tudo. Ele é muito baixo. Ele está levantando ali, rampando. Quebrando um monte de peça. Por isso que ele não vai. Agora eu bati em uma pedra, mas não vai não. Calma. Calma. Olha onde é que eu fiquei travado. Olha lá. O meu também fica travado na pedra aqui. Olha lá. Ah, estou vendo. Olha lá. É isso. Não, Tom. Estou vendo que fica travado. Eu vou jogar uma corda para você, cara. Vou te puxar. Confia em mim. Aí, aí. Não tem como puxar uma corda? Não, é porque não tem guincho. Se tivesse o guincho, dava para puxar. Vai pintar sem o guincho. Ah. Ah, não. Peguei um carro muito baixo. Onde que eu vou subir, Maxine? Presta atenção. Não vai. Olha lá. Espera aí. Consegui de um jeito. Que isso, cara? O carro é muito baixo. Nossa. Ah, não. Não. É, meu carro aqui não adianta. É muito baixo. Não tem força. Vai ter que trocar mesmo. Não tem jeito. Vai ter que trocar, cara. Nossa. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, ó. Aí, ó. É isso. Sirene ligado. Bora, vambora. Bora. Já quero é bagar. Ah, mano. O meu carro é muito lento, cara. Não, o meu é muito baixo. Como é que liga o giroflex? Tu lembra? Acho que é em M. Não é. M é mapa. N só liga o barulho. Talvez. Ó. Sei. L. L que? Ah, velho. Eu acho que eu não vou. Meu carro é muito baixo. Não tem potência. Pronto. Calma. Ah, o carro... O carro não vai. Cara, tenta entender que meu carro é o mais lento de todos. É um carro forte, cara. Ah, tu vai, ó. Com certeza tu vai. Vou, vou. Ô, mano. O que é isso, cara? Beleza. Que isso? Ô, mano. O meu carro não vai. O cara quebrou a roda do carro, cara. Pera aí. Calma, vamos lá, carrinho. Meu carro é muito baixo. Não tem força. Vai, 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 vai. Isso aqui tá parecendo um caveirão subindo o morro, mano. Ó lá. O cara é que não vai. Ah, não. O carro não tem potência. Vai, carrinho. Aí, ó. Ah, derrapando. Tá indo. O carro vai. Tá indo. Tá indo. E aí, de novo, mais um carro. Mais um carro. Eita, vai. Mais um carro. E não foi. Nossa, não acredito, cara. Como que isso aqui subiu, mano? O meu carro não vai. Capotando ali agora. Deixa eu restaurar ele. Ver se tem algum jeito de ir. Talvez de ré. E se tu... E se tu vinha pelo caminho aqui um pouquinho mais fácil? Ele não vai. Nossa, cara. Não vai nem de ré. Não vai normal. Olha isso. Outra vez eu peguei outro carro. Olha aí, ó. Olha lá. Não vai, ó. Nem pra sair daqui. Que isso, cara? Eu passei por cima da pedra. Deixa eu tentar aqui de novo. Meu amigo, olha como é que... Não vai, ó. Não vai. Espera aí que eu vou tentar te ajudar, cara. Aí, ó. Vai caindo, vai caindo. Agora tem até o tanque de combustível aqui marcando. É. Aí, ó. Não vai, ó. Carro é muito ruim. Calma, calma, calma. Que eu vou tentar te ajudar. Vou tentar te ajudar, amigo. Não vai, hein. Meu amigo. Acelera aí, mas não vai, não, ó. Não vai? Nossa. Fazer assim, ó. Assim vai. Vambora. Acelera aí. Calma aí que eu acho que fiquei travado. Calma aí. Ah, não vai, não. Vai, coloca aí, coloca aí. Deixa eu ver aqui. Mas não vai. Ó. É um carro ruim. De novo, eu escolhi outro carro ruim. Mas vai mesmo se colocar lá em cima. Aí vai. Nossa, cara. Deixa eu ver aqui. Vou descer embalado aqui, só pra ver. Nossa. Não, pra baixo ele desce, ó. Tá vendo? Tá vendo? Desse jeito. Olha o jeito que vai. Beleza. Ah, velho. Aí, ó. Nem desvirou, cara. Arrumou. Para de quebrar, não para. Deixa eu ver. Desvirou, cara. Que isso? Que isso? Ah, ele não explode mais, ó. Não? Deixa eu ver. Não, porque antes fazia isso, ele explodia. Cadê você? Deixa eu ver. Um pouquinho, um pouquinho pra cima. Olha aí, ó. Não, mas não dá aquela explosão, assim. Você lembra fazer, tipo... Aqui explodiu. Que resultado aí? Aqui ele quebrou tudo, mas, tipo assim, não deu aquele barulho, assim, de estouro, né? Tipo, sei lá como é que é o barulho. Olha lá. Beleza. Nossa, carro ruim mesmo. Acho que depois dessa daqui, acho que... Agora foi. Agora pegou no motor ali. Eita. Olha lá, ó. Olha lá. Pronto, galera. É isso, ó. Vou jogar até de cima aqui, meu carro. Vamos embora. Falou. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. Eita. Eita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho